E aí, meus lindos! Tudo bem com vocês? Aqui quem nos fala é Alessandro Araújo e esse aqui é mais um vídeo para o canal. Antigamente era canal Jesus, né? Agora eu mudei o nome e é isso aí. Fica com a vinheta aí. Valeu! É, né? Vocês viram aí. Pois é, galera. Então, no vídeo de hoje eu vou mudar aqui o repertório do canal. Eu falei que lá no meu canal do YouTube, do Instagram... Do Instagram, né? Falei no meu canal do Instagram que eu voltaria a fazer meus vídeos e tudo mais, né? Então, e no vídeo de hoje eu vou mudar o repertório. Meu canal é sobre música, sobre palavra de vida, essas coisas como você já pode acompanhar aí no meu canal. Mas hoje, por específico, eu vou inventar de cozinhar. Hoje vai ser um Alessandro na cozinha. Fica comigo na cozinha e vamos ver o que vai dar. Vou inventar aqui uma coisa especial que todo mundo vai gostar. Simples, rápido e fácil. Só um minuto que eu já volto. Pois é, galera. Voltei. Então, no vídeo de hoje eu não falei o que eu ia fazer, mas agora eu vou falar. Eu vou fazer uma massa para salgados usando apenas farinha de mandioca. Sim, essa farinha aí mesmo. Estou usando no churrasco. Essa farinha branca, aquela boa, não é raro. Então, para essa massa nós vamos usar dois copos de água desse. Cheio, tá? Esse daqui tem mais ou menos a medida de um copo americano. É aquele de tomar aqui em mercado. Porque aqui em casa eu não uso tudo, você está ligado, né? Dois copos desse de água, né? E nessa água você tem que temperar. Porque a massa do salgado você vai usar leite, obviamente. E tem gente que põe água no meio do leite. Eu vou usar água e vou comparar essa água. Para temperar essa água, eu estou usando aqui páprica picante. Páprica defumada, melhor. E vou pôr o tempero a gosto. Mesmo a gente estando em massa. Também vou usar, gente, esse temperinho mágico aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas ele é o lemon pepper. Todo mundo conhece, né? Quem é churrasqueiro aí conhece, né? Lemon pepper. Lemon pepper eu vou pôr uma quantidade boa, porque eu gosto. Vou adicionar exatamente duas colheres de marina. De margarina derretida. Não, mas você não vai precisar derreter. Ela vai derreter sozinha. Só vai adicionar duas colheres. Agora eu tenho que achar a colher. Pera aí. Só um minutinho que eu já volto. Pois é, como eu estava falando, você vai pôr duas colheres de marina. A marina é essa aqui mesmo, de mercado. Eu estou usando a delícia, a mais conhecida. Põe duas colheres lá dentro. E agora você vai colocar também meia colherzinha. Dessa mesmo, se eu botar a margarina, você põe meia colher de sal. Meia colher de sal. Sal. Você vai pôr meia colherzinha. Eu vou pôr meia colher. Esse tanto aqui que eu vou pôr. Meia colher. Tá vendo? Tirar só um pouquinho aí. Esse tanto. Pronto, gente. Pra separar a varinha, eu vou usar essa vasinha aqui. Essa Marinex. Todo mundo conhece, né? Jornal daqui. Se não conhece, vai lá. Separando essa Marinex. Eu vou... Eu costumo medir... Não costumo nem medir, não. Porque eu nunca fiz essa massa aqui a primeira vez. Eu vou medir agora. Pro tanto de água que eu tenho, que são dois copos desses, basicamente. Eu vou pôr dois copos e meio de farinha, viu? Pronto. Dois copos e meio. Que eu acho que agora dá certo. E esperar a água ferver. Enquanto a água ferve aqui, eu vou fazer outra coisa aqui. Já volto. Pois é, gente. Enquanto a água ferve, eu vou cortar aqui a salsicha. Eu vou fazer o meu recheio de salsicha. Mas o recheio é opcional. Você pode fazer a seu gosto. É, né? Gostar aí. Você fala bonito também, hein? Sou baiano, mas também fala bonito. Vou fazer do meu jeito aqui. Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Com recheio, se vocês quiserem, vai dar certo, tá? Agora deixa eu fazer aqui. Cortar minha salsicha. Salsicha cortada. Eu vou pôr pra ferventar. Aqui, ó. Cortei desse tamanho aqui. Mais ou menos... Uma largura de... Um pouquinho maior que uma largura de um dedo, tá? Vou deixar ferventar minha salsicha aqui. Minha salsicha. Vou deixar ferventar a salsicha aqui. Pra... Né? Tirar um pouco da dor do salame dela. Daquela corante e tudo mais. Já que eu volto mostrando o resultado aqui pra vocês. Enfim, gente. Virei a câmera aqui pra mostrar pra vocês, ó. Quando estiver fervendo assim, né? Ferveu, desliguei. Você vai despejar lá dentro da farinha. E você vai misturando, tá? Não dê... Não pare de misturar. Mistura certinho. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu pôr a câmera no pedestral de novo. Aqui a farinha, né? Dentro da minha marina. E o caldinho. Pois é, pessoal. Vocês não vão conseguir me ver muito mais aqui. Vou lá. Virar aqui. Vou mostrar pra vocês direitinho. Tá muito quente aqui. Minha vazia tá sem álcool. Aqui, ó. Você vai derramar dentro da farinha. E já vai misturando tudo. Aqui, ó. Vamos lá. Pode despejar aqui. A vontade, tá? Vai misturando. Mistura. Rapaz, ficou cheiroso, ó. Tô quase virando profissional, ué. Despeja tudo. Despejou tudo? Sai com a tua vazia lá. Vai misturando. Então, gente. Esperei aqui mais ou menos aí. Aproximadamente uns 10 minutinhos. A minha massa já tá moninha, tá? Lá vem a mão de vocês pra fazer isso aqui, viu? Gente, lembrando que eu não sou confeiteiro. Eu sou padeiro. E padeiro é totalmente diferente. Sim, aí você vai sovar a massa. Se você tiver uma bancada, você pode sovar dentro da bancada. Eu vou sovar aqui dentro mesmo, tá? Da minha Mariners. Vou sovar. E minha salsinha já tá reservada aqui dentro, tá? Garrafinha de café que não pode faltar. Não precisa seitar, gente. Misericórdia. Eu vi um vídeo e eu tô reagindo nesse vídeo aí fazendo já. E eu nem sei se ia dar certo. Eu já tô gravando pra vocês. Ui! Gente do céu. Misericórdia. Bora. Vai dar certo. Ó. Sovando. Ó, minha massa tá pegando formato já, gente, ó. Mas descolou, tá? Ó. Ficando uma massa bem top. Ainda tem que sovar mais. Pronto. É isso. É isso aqui. Virou uma massa de sal. Pronto. Ó. Arranca o pedacinho. Faz assim. Aí você... Mede aqui na mão mesmo, ó. Vocês vão ver o tanto que essa massa fica top. Ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu vou abrir aqui. Fazer a minha massinha. Gente, eu vou fazer no formato aqui definido, tá? Ó. Fez assim. Vocês podem pôr um pouquinho mais de água, gente. Porque eu tô sentindo que a minha massa ainda ficou um pouquinho seca, tá? Em vez de vocês pôr dois copos, põe três. Ó. Com a massinha bem show. Bem lisinha, tá? Vocês põem o recheio de vocês aí e se viram. O recheio que vocês quiserem. Eu falo se viram é porque o recheio de vocês escolheram e vocês vão ter que pôr ele dentro. Então, vocês definem um recheio bom. Quem vai comer vocês mesmo? Então, definem o recheio que vocês gostam. Não vai na minha, não. Tinha que fazer aqui sozinho. Gente, quando vocês for fazer realmente, Ficou um pouquinho mais de água. A minha ficou um pouquinho mais dura. Tá? Ficou um pouquinho mais de água que ela vai ficar show. Eu vou pôr, tem um monte de solzinho gelando. Você nem vai precisar desse tanto. Pô, gente. Eu não sei se vocês perceberam, mas o áudio Deu uma mudada aí, né? Porque eu botei o microfone aqui que eu tava usando sem microfone, né? Não sei se deu pra dar uma mudada aí. Se deu, vocês comentam aí embaixo. Já deixa o seu like no vídeo aí, tá? Não esquece de deixar o seu like. Tem muita gente que assiste, não é inscrito E não deixa o like, não se inscreve. Gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, meu Deus. Aí, uma observação. Não deixe de estampar. Eu vacilei aqui. Deixei de estampar aqui. Secou um pouco a massa, tá? Não deixem de estampar. Vai fazendo. Tampa. Bota o paninho aí, ó. Paninho de prato bonitinho e tal. Deixa aí bem bonitinho pra não ressecar a massa de vocês. Se vocês não botarem com paninho e falarem que foi eu que fiz errado. Fiz mesmo. Agora vai dar certo. Ó, já fiz duas aqui, ó. Ó. Formato de coxinha mais feia do mundo. Essa aqui é a coxinha mais horrível que vocês vão ver no mundo. E pra quem nunca comeu, vai ser essa coxinha de salsicha. Bolinha de queijo de salsicha, que não tem queijo. E por aí vai. Mas como eu disse, o recheio é opcional. É com vocês. Quem manda no recheio é vocês. Quem vai comer é vocês, né? Eu, então. Vocês se viram. Enfim, é isso aí. Já que eu volto mostrando pra vocês. Gente, meu salgado ia render mais. Mas aí eu fiquei com preguiça. Pera aí, deixa eu ligar uma luzinha aqui pra vocês. Aí, agora dá de ver. Como eu fiquei com preguiça, eu fiz só oito, tá? Fiz oito. Aí eu fiquei com preguiça de embolar o resto. Aí eu vou pôr no óleo aqui. Esse óleo eu uso pra fritar justamente eles, né? Aí eu vou pôr mais óleo ali e deixar ferver. Quando o óleo estiver fervendo, vocês pegam seu salgadinho e jogam dentro do óleo quentinho, tá bom? Pera aí. O óleo de vocês ferveu? Pois é. O meu também. Agora eu vou só jogar o salgado lá dentro. Só um minutinho. Vou jogar o salgado dentro lá e vou tentar virar a câmera pra vocês aqui. O óleo acabou de ferver. Eu tenho oito salgados, né? Que eu consegui fazer porque a preguiça bateu. Não é preguiça, gente. É porque eu sou ruim de embolear salgado. É tanto que eu trabalho em padaria e nunca gosto de embolear salgado. Meu Deus, eu odeio. Não gosto, não. Mas, enfim. Vou fazer isso agora. Daqui um pouco eu mostro pra vocês o resultado, tá? Só um minutinho. Eu tô demorando é demais já pra mostrar esse salgado. Até parece que deu errado, né? Não, mas não deu não. Em nome de Jesus. Vai dar certo. Aí está, meu óleo fervendo. Meu salgado. E eu vou jogar o salgado lá. Eu tenho medo de jogar de perto. Eu vou pegar com esse bichinho aqui e vou jogar lá dentro. Enfim, vamos ver, né? Óleo bem quente. E por incrível que pareça, eu já fritei meu salgado. O óleo tá ali. Cara. Ó, focou. Não sei se ficou legal. Ficou branco. No vídeo tá mostrando bem branquinho, mas ele tá bem amarelinho pra vocês. Gente. Mas olha isso aqui. Ó, escuta. Pera aí, eu vou pôr o microfone pertinho pra vocês ouvirem. Olha isso. Tenta ouvir esse barulhinho. Olha, escuta. Ó. Ficou bem crocante, meu Deus. Credo, o que que é isso? O que que é isso? Bem crocantezinho, hein? E eu não sei se deu certo. Pois é, gente. Vocês podem ver aqui, né? O salgado tá aqui. Não sei se deu certo. Eu sou um péssimo enrolador de salgado. Como salgadeiro, eu sou um bom tocador de violão. Pois é, gente. Eu não sei se deu certo. Mas nós vamos fazer o teste ali agora. Vou oferecer um pra minha esposa e vamos ver o que que ela acha. Tá, ofereci pra minha esposa ali. Ela comeu e disse que tá parecendo polenta. Então, por favor, não faça na cara de vocês. Não vai dar certo, não. Se vocês acompanham esse vídeo aqui, tá aqui. Tá brincando, gente. Ela disse que... Tá com gosto de polenta. Não quis dizer mais. Mô! Tá com gosto de polenta, mas tá com gosto de salgado? Tá comestível? Não quis dizer, não. Tá ruim. Mentira, vamos ver. Vamos provar um aqui ao vivo pra vocês, ó. Eu não fiz a maionese verde, mas no próximo vídeo eu ensino vocês a fazerem. Calma, meu filho. Eu vou dar pra você também, hein. Olha, meu filho já tá chorando aqui. Até ele vai comer. Vamos ver. Ah! Hum! 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 Eu não esperava menos. Não ficou 100%. Hum! Ficou parecendo uma farinha com salveixa mesmo. Então, tradução. Se vocês quiserem fazer pra passar o tempo pra vocês mesmo, façam. Mas não sirva pros outros não, que o treino tá bom não. Hum! 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 Hum!